Paralara, show do esporte, Roberto Baxi fez o quarto gol do Manchester United, 4 a 0, ai meu Deus O Simeone reclama, o Simeone reclama do Gentili, o Gentili pediu desculpas ali, já se entenderam, tá tudo bem, o importante é que um pediu desculpas pro outro, tá tudo certo, vamos lá, fair play, respeito ao próximo e o show tem que continuar Roberto Baxi, o goleiro Getúlio Vargas, Luiz Araújo, William Bigode do lado dele, perde pro Danilo Stojkovic, o Sanches tomou dele, vamos ver o que vai acontecer Galarza Kahneman se atrapalhou, 4 a 0 para o Manchester United O Roberto Baxi acabou de fazer o quarto gol e o goleirão Sérgio Guedes não perdeu 4 a 0 para o Manchester United O Dunga saiu e entrou o Sanches, o Sanches ao número 11, Uruguai e o Sanches, no lugar do Dunga Gol 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 Que que é isso, meu Deus do céu Gentili, camisa 5, enfiou a pancada Ô, 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 Sérgio Guedes Que que é isso, cara? Ele mandou uma pancada igual o Nelinho, rapaz Igual o Nelinho na Copa de 78 A bola fez tanta curva que matou o Sérgio Guedes Não, pelo amor de Deus, o cara fez igual o Nelinho, cara Igual o Nelinho, cara Nelinho que bate cheio de curva Cara, foi lá Se fosse no programa do Silvio Santos ia ganhar um milhão de reais Foi bem no ângulo, o goleirão Sérgio Guedes Tá numa fase triste Tá numa fase muito triste, outra vez GOOOOOOOL Fernandão de novo Outra vez Fernandão Olha o Fernandão comemorando Olha o Fernandão comemorando Olha o Fernandão comemorando O United aumenta 6 a 0 6 a 0 6 a 0 O goleiro Sérgio Guedes, coitado O goleiro Sérgio Guedes, coitado O goleiro Sérgio Guedes, coitado Vamos lá Vamos lá Lombardo Stoskov O artilheiro da Copa de 94 É Pá Ai meu Deus do céu GOOOOOL do Newcastle Simeone mandou cruzado e o Getúlio Vargas foi nela mas não pegou é do Newcastle primeiro do Newcastle primeiro gol do Newcastle no jogo Simeone mandou cruzado e o Getúlio Vargas não pegou galera olha o Fernandão de novo olha o Fernandão de novo meu Deus, escanteio, o Emílio Surita jogou pro escanteio gente assim que a bola sai assim que a bola sai de novo meu Deus Manchester United 6 Newcastle 1 bigode Danilo contra o William bigode Kahneman chutou em cima do Roberto Bajo parou vamos fazer o seguinte gente a gente vai pro break voltamos em seguida com a continuidade da partida voltamos já e aí o o o o